Nesse trabalho que você está fazendo? Olha, o que me motiva é o amor por uma vaca O que me leva assim é o amor por ela mesmo E você já tem, você trabalha, desde quando? Quando é que você aprendeu a gostar das vacas? Nossa, gostar de vaca, me criei no meio das vacas Desde pequenininha, eu comecei a andar e já fui lá Aprendei tirar leite, cuidar da vaca É mesmo? Desde pequenininha então? Então sua família já trabalha com isso? Sim, sim, mas é O que a gente tem em casa é tudo pouquinho, assim Só para o gasto, como dizem? Sim, agricultura e distribuidência E como é que você decidiu que você seria agrônomo? Olha, minhas condições não permitiram a veterinária Então eu soube pela agronomia Mas o sonho ainda é veterinária Você ainda quer fazer veterinária? Sim, aham Olha, e dá tempo, você é jovem assim, né? Olha só, mulheres batalhadoras Mulheres já formadas em agronomia E quer fazer veterinária porque adora vaca É isso mesmo? Sim, aham Ô Laís, parabéns pelo seu trabalho Obrigada É muito bonito ver uma pessoa assim Com esse sorriso no rosto De felicidade de quem faz o que gosta, né? É Parabéns Parabéns pelo seu trabalho Obrigado pela sua entrevista aqui no Fala Carlão Esse Fala Carlão aqui com a Laís Aqui em Santa Catarina Na fazenda aqui maravilhosa Na SRC Farms do meu amigo Nelson Zillesdorf Vai ficando por aqui Fala Carlão aqui Fala Carlão aqui com a Laís